Quando a luta vem Pra me parar Eu olho para os céus Onde estás O teu amor me envolve Nunca falhar Nunca falhar Como posso esquecer Não me abandonou Mesmo sendo imperfeito E falho Teu amor me alcançou Se entregou em meu lugar Vou por toda minha vida te amar Foi Deus Foi Deus Que mudou Minha vida Mostrou-me a saída Foi Deus Foi Deus Me erguendo Tudo vale Me fazendo mais forte Foi Deus Foi Deus Que me amou primeiro Com amor verdadeiro Quando olho para trás Eu percebo Que na minha vida Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi Deus Como posso esquecer Você não me abandonou Mesmo sendo imperfeito E falho E falho Teu amor me alcançou Se entregou Em meu lugar Vou por toda minha vida te amar Que mudou Que mudou Minha vida Mostrou-me a saída Foi Deus Foi Deus Foi Deus Me erguendo Do vale Me fazendo Mais forte Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me amou primeiro Com amor verdadeiro Quando olho para trás Eu percebo Que na minha vida Nunca foi sorte Sempre foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que mudou Que mudou Minha vida Mostrou-me a saída Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Me erguendo Do vale Me fazendo Mais forte Foi Deus Foi Deus Foi Deus Foi Deus Que me amou primeiro Com amor verdadeiro Com amor verdadeiro Quando olho para trás Eu percebo Que na minha vida Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tchau Brilliant Tchau 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 Tchau